O sistema de seleção unificada SISU registrou até as 7 horas da noite desta segunda-feira mais de 1 milhão 280 mil inscrições. O estado de São Paulo teve o maior destaque com aproximadamente 156 mil inscrições. O SISU é o sistema informatizado coordenado pelo Ministério da Educação em que instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Nesta primeira edição de 2015, do SISU estão sendo oferecidas mais de 205 mil vagas em 5.631 cursos de 128 instituições públicas de educação superior. As inscrições estão abertas até as 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira, dia 22 de janeiro, pelo site do SISU. Neste endereço eletrônico também é possível conferir a nota de corte de cada curso e a classificação parcial de cada candidato. De Brasília, Daniela Almeida.